Ivan Rogers, embaixador do Reino Unido para a União Europeia, anunciou a demissão esta terça-feira, a menos de três meses do início previsto das negociações formais para o Brexit. Rogers estava em Bruxelas há três anos e é um dos mais experientes diplomatas em assuntos europeus. O analista político Vivian Pertuzo diz que, agora que ele partiu, a questão é saber quem pode substituí-lo, quem tem conhecimentos suficientes em Londres ou nas capitais europeias para o substituir, assumir o cargo e liderar as negociações que vão começar muito em breve. Para ser franco, é uma situação muito complicada neste momento. Claramente, a demissão é muito mau sinal para o Reino Unido. É mais uma dor de cabeça para a Primeira-Ministra Theresa May, que ainda aguarda pela decisão do Supremo Tribunal Britânico sobre o papel que o Parlamento terá no Brexit.